e fala pessoal do YouTube tudo bem com vocês hoje eu vou te ensinar esse efeito pedra com argamassa é isso aí com argamassa então não perde o passo a passo segue o vídeo até o final e desde já eu te peço se inscreve no canal para conhecer vídeo novo beleza vamos lá argamassa AC1 beleza como é para a parede interna tô usando essa AC1 bem tranquilo não é isso se fosse externo eu indicaria AC2 ou AC3 beleza e o ponto é esse daí ok ponto argamassa pronta para uso com uma desempenadeira é só aplicar na parede não é uma parede nova essa parede aí e a espessura é mais ou menos uns 3 a 5mm beleza para dar aquele efeito 3D né para fora beleza muito tranquilo né isso muito simples de aplicar só é aí passar na parede com rolo de lã alta só para deixar esse efeito aí pedra na parede ok tranquilo com uma colher uma pequena colher você vai fazer esses efeitos aí aleatório não é essas pedras aí aleatórias você que escolhe a forma como vai colocar isso ok como vai fazer tá vendo muito simples é você escaleia todo jeito que você quiser aí beleza não tem segredo não tem mistério nenhum depois com o pincel você lipa essas canaleta para tirar esse essa rebarba que ficou do riscado ok muito simples né então aí como é que tá E aí a gente vai agora o ocre não é uma tenta acrílica branca ocre e depois o marrom e você mexe beleza ocre e marrom só essas primeiras tintas aí que são as tintas de fundo a primeira tinta que a gente vai passar aí tá vendo marrom e dá uma mexida ocre e marrom na tinta acrílica pigmento ocre marrom ok muito simples tá essa mexida até ela ficar uniforme e aí só é aplicar na na parede aí com o pincel ou com até mesmo rolo você que escolhe a aplicação eu tinha esse pincel então eu apliquei com o pincel beleza muito simples aplica em todas as pedras não se preocupa muito com essas canaleta que a gente fez que a gente ainda vai passar uma tinta preta nessa canaleta beleza e agora você vai botar marrom mais marrom do que ocre para ficar mais escuro beleza essa próxima agora é mais escura e você vai aplicar nas pedras aleatórias não é em todas as pedras que você vai aplicar ok então assim você vai aplicar nas pedras aleatórias para ficar uma mais clara e uma mais escura beleza tranquilo tranquilo só é mexer e aplicar nas pedras aleatórias agora tá vendo muito simples não é em todas as pedras mais depois você vai pegar tinta branca e colocar pigmento preto para pintar essas canaleta com um pequeno pincel ok vai ficar assim dessa forma tá vendo as canaleta toda pintada não deu para gravar mas eu tenho outros vídeos aqui mostrando como é que faz ok se você quiser assistir também entra aí no canal aí e ver os outros vídeos beleza e aí se é você passar esse verniz acrílico beleza tranquilo verniz acrílico eu só dei uma demão você pode dar quantas demão você quiser e é isso aí e vamos para o resultado que é a melhor parte como ficou e aí e aí e aí e aí e aí é aí e 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 aí